Olá, sejam todos bem-vindos ao História News. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje nós vamos falar sobre a importância de se estudar a disciplina História do Direito. Eu já vou te pedindo aí para você deixar o like neste vídeo, se vocês gostarem, obviamente. Se inscrevam também no meu canal, ativando o sininho para receber as nossas novidades. Venham todos comigo! Para Carlos Eduardo Neves, História do Direito é o ramo do conhecimento que estuda o fenômeno jurídico ao longo do nascer e renascer das civilizações. Já para Luiz Carlos Azevedo, a História do Direito como ciência, descreve e revela, pesquisa e esclarece, coordena e explicita a vida jurídica de um povo em seus mais variados aspectos, detendo-se nas fontes, costumes, na legislação que o rege em todas as manifestações. Como vimos para Azevedo, a História do Direito possui como premissa básica o entendimento da evolução do próprio direito na história da humanidade. Questiona-se se a História do Direito deve ser estudada nas academias jurídicas e a pergunta que sempre se faz é se seria a referida disciplina uma ferramenta para o ganho de qualidade no aprendizado jurídico, ou seria, ao contrário, perda de tempo. E você, o que acha disso? Do meu ponto de vista, a importância do estudo de História do Direito tem a ver com o próprio entendimento da evolução do direito na história da humanidade. Entendo perfeitamente que o direito se constitui como ferramenta indispensável para a construção do conceito de civilização, já que opera na mediação de conflitos de forma eficiente e organizada. Também não podemos esquecer que a História do Direito se constitui como ferramenta utilizada com muita frequência nas montagens de peças jurídicas, assim como em argumentações, nos processos em andamento, além dos aspectos legais fornecidos pela jurisprudência. Uma outra questão também não menos importante é a própria erudição. O que seria de um advogado ou advogada sem conhecimento de causa, não é? Bom, afinalmente, a importância do estudo de História do Direito pode ser exemplificada pela compreensão dos institutos jurídicos. Por que eles existem? Quando surgiram? Qual a razão de determinada conduta ser reagrada desta forma e não de outra? Aqui surge uma importante pergunta. Afinal, o que é Instituto Jurídico? Bom, Instituto Jurídico se trata do termo genérico que se usa em direito para dizer que determinada situação, medida, condição ou fato é algo que é tão especial para a vida em sociedade que merece um tratamento diferenciado. Isso se deve ao fato de que os institutos jurídicos são consolidados pelo uso e pela tradição durante longos séculos. Podemos citar como exemplos de institutos jurídicos o casamento, a posse, a falência, o domicílio, entre tantos outros. De acordo com o juridiquês tradicional, Instituto Jurídico pode ser representado por artigos de lei, usos, costumes e tradições, que são reunidos num corpo doutrinário que estuda apenas aquele tema específico, sem esquecer, obviamente, de sua inserção no mundo do direito, com todas as ramificações e interações possíveis. Os institutos jurídicos diferem de normas e leis casuais, ou casuísticas, conforme entendimento de alguns juristas, que servem apenas para uma determinada situação circunstancial, que atendem às necessidades de um momento peculiar de uma sociedade, como, por exemplo, as regras monetárias e financeiras, ou mesmo a política de cotas no acesso de ensino ao ensino superior. Só se constituem institutos jurídicos pelo critério de antiguidade? Essa é uma pergunta bem relevante. No mundo pós-moderno, surgiram institutos jurídicos sem que fossem necessários séculos de maturação. São fenômenos relativamente novos no mundo do direito. Podemos citar como exemplo disso a franquia, ou franchising, o leasing, a união estável, os direitos do consumidor e até os processos eletrônicos, que é uma citação tão nova no direito brasileiro, que ainda não recebeu um tratamento próprio de instituto jurídico, mas certamente o terá no decorrer dos próximos anos, devido à dinâmica do mundo em que vivemos, à velocidade com que as coisas se transformam. Com relação à eliminação de institutos jurídicos, como tudo na vida tem um final, o mesmo ocorre com eles, como por exemplo, o Instituto Jurídico do Filho Legítimo, ou a legitimidade da filiação, que era um instituto jurídico no Brasil até a Constituição de 1988, em seu artigo 227, parágrafo 6, onde eliminou toda e qualquer possibilidade de diferenciação entre os filhos havidos dentro ou fora do casamento. E isso passou a ser irrelevante e hoje ninguém mais ouve falar disso. Podemos pontuar como origem do Instituto Jurídico as ações de Justiniano, o imperador bizantino, em Constantinopla no século VI. Depois da queda de Roma e do equivalente Império do Ocidente, Justiniano mandou colecionar todo o conhecimento adquirido pelo direito romano nos séculos anteriores, consagrado pelo uso reiterado, pela tradição e pela eficácia na resolução de conflitos de interesses, a fim de segui-los e preservá-los para a posteridade. Gente, o Justiniano, o que ele fez foi legar à posteridade um dos grandes fatores que possibilitaram a própria civilização, a própria evolução da civilização no mundo ocidental. Gente, uma outra coisa importante da história do direito é que é necessário conhecer a causa para melhor compreensão dos institutos jurídicos. Nós temos como exemplo disso o Pátrio-Poder no Código Civil de 1916, que asseveram no caput da lei que, exercendo o marido, que ademais é o chefe da sociedade conjugal. Para compreender a relação entre o Instituto Jurídico e a própria história, nesse caso, recorremos a Fustel de Coulanges, um notável historiador do cotidiano no mundo antigo. Fica bem clara a ligação entre o Pátrio-Poder e os aspectos culturais da história de nossos antepassados. Segundo Coulanges, o pai é o chefe supremo da religião doméstica. Dirige todas as cerimônias do culto como bem o entende, ou antes, como vira a fazer seu próprio pai. Ninguém na família lhe contesta a supremacia sacerdotal. Veja bem, pessoal, como que os aspectos culturais se refletem no ordenamento jurídico. Então, nós temos aqui a presença marcante do Pátrio-Poder no mundo antigo. E, obviamente, essa é uma questão cultural que se reflete no mundo jurídico. Daí a importância também de se estudar a história do direito. Convenhamos, não é? Só para constar, o Pátrio-Poder no Brasil contemporâneo existiu até o século XX, quando evoluiu para o Instituto Jurídico do Poder Familiar. Hoje, todos os membros da família dividem o mesmo nível de direitos. Encerrando nossa análise, citamos a importância da história do direito para Flávia de Lages Castro, uma importante historiadora sobre essa disciplina. Para ela, a história do direito é primordial para o estudante de direito na medida em que o auxilia na compreensão das conexões que existem entre a sociedade, suas características e o direito que produziu, treinando-o para uma melhor visualização e entendimento do próprio direito. Fantástico isso, não é? Bom, pessoal, é assim que nós chegamos ao final de mais este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal para ele ganhar relevância. Deixem o like no vídeo se vocês gostarem e também ativem o sininho para receber as novidades que temos postado aqui. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até lá!